Ei, meus amores! Nesse vídeo eu vou te contar as três maneiras mais simples pra você entrar no mercado de fotografia de festa infantil e começar a trabalhar com essa área, beleza? Claro que existem trocentas possibilidades, inclusive não fazer festa nenhuma e esperar aparecer algum cliente, alguém que queira te contratar mesmo sem ter visto nenhuma festa sua, mas se dá pra pegar um atalho, fazer um caminho que aumente honestamente as nossas chances de entrar no mercado, por que não? E das três que eu vou falar, a última é a mais complicadinha de conseguir, mas é a que mais traz resultado também, por conta de já te colocar mais ali no meio de quem tá no mercado, tá? Mas todas servem e você não precisa escolher um jeito ou outro, pode fazer tudo, inclusive vai dar mais certo se você aplicar todas as estratégias ao mesmo tempo. E olha, essas dicas eu guardo a sete chaves e só conto mais detalhadamente assim no meu curso de festa infantil, tá? Então vocês façam um bom proveito desse vídeo, pega papel e caneta aí e aproveita pra se comprometer mesmo de que você vai colocar essas estratégias e ideias em prática que eu vou passar aqui agora, beleza? Estamos combinados? Se você tá comprometido aqui comigo, eu, você, você e eu, comenta aqui embaixo, eu vou botar em prática, beleza? Comenta aí e vamos lá. Uma das maneiras de entrar é através do portfólio, ensaios, né? De famílias e bebês. Parece meio aleatório, mas não é. E foi assim, inclusive, que eu fechei os meus primeiros trabalhos e comecei a fotografar a festa infantil. Você pode fazer ensaios de famílias, crianças, bebês, pra entrar primeiro nesse universo infantil, tanto na questão de conhecer e saber lidar com criança, quanto pra você conhecer as famílias e ser uma possibilidade de fotógrafo caso eles façam festa pro filho, queiram indicar pra um priminho, enfim. Uma criança de 5, 7, 10 meses, já já ela tá fazendo um aninho. Se você estiver fazendo um trabalho legal, entregando tudo certinho, se você conseguir emocionar essa família, se eles forem fazer festa e não tiverem um fotógrafo ainda, vai ser uma oportunidade pra você. Ou de você ser contratado, ou de você até conversar com eles e ver se eles poderiam liberar de você fotografar na festa, se eles teriam interesse, caso não tenham fotógrafo ainda. Enfim, faz sentido pra vocês esse primeiro caminho? E essa estratégia também se aplica pra outras idades, né? Você fotografar famílias que tenham crianças ali com um ano e pouquinho, um ano e meio, três anos, cinco, enfim. Não é garantido que essas pessoas fechem a festa depois de você ter feito um ensaio, simplesmente, porque a pessoa pode nem fazer festa nenhuma, mas é uma forma de você aumentar as suas chances e também de você ganhar novas indicações. Porque normalmente mães têm contato com outras mães, pais têm contato com outros pais, e tem os priminhos da família, enfim. Então, é uma estratégia que realmente pode ampliar primeiro a sua comunicação nesse universo de família, pra depois você ir caminhando até as primeiras festas, abrindo novas portas já nesse universo de crianças. Então, a estratégia aqui é realmente ampliar a sua comunicação primeiro nesse universo de família, pra depois você conseguir as suas primeiras festas. Seja você perguntando se pode ir fotografar, se já tem fotógrafo, ou conseguindo mesmo o seu trabalho ali pago. A segunda maneira pra começar, precisa de um cuidado pra não virar bagunça, que é fotografar festas de pessoas próximas, como amigos e família. Normalmente, a gente conhece alguém, ou tem fulano que conhece esse clano, que tem filho e que vai fazer festa, que se a gente perder a vergonha, e pelo menos tentar, pode dar bom. Às vezes, sua prima ou uma amiga teve bebê há pouco tempo, e vai fazer a festa pra comemorar, ou a irmã de uma conhecida. Você pode oferecer algo pra essa pessoa, entrar em contato, e ver se dá certo, se a pessoa acha legal também. E assim, se você conseguir fotografar ali o seu primeiro evento, você vai conseguir treinar, ter experiência, ter portfólio, e você ainda aumenta as chances das pessoas usarem as suas fotos, postarem nas redes sociais, te indicarem, e aí você vai fazendo o seu espaço no mercado. Então, é uma ótima estratégia também. E nessa sugestão, eu falei que precisa tomar cuidado pra não virar bagunça, porque às vezes você faz um trabalho, porque estrategicamente vai ser interessante naquele momento, aí depois, a pessoa, só por ser sua amiga ou da sua família, acha que você tem que fotografar pra sempre pra ela, de graça, enfim. E a gente sabe que não é bem assim, né? Então, na hora de conversar com a pessoa, você tem que deixar bem claro que essa é uma oportunidade única pra eles, porque você tá começando a trabalhar com festas infantis, e você tá precisando de material, beleza? Que a gente fica acordado que, tipo, na festa do ano que vem, você já não vai tá mais começando, não vai ser bem assim, não que você, tipo, tenha que cobrar dessa pessoa, aí vai de cada um. Tem gente que gosta de fazer 100% dos trabalhos pra família de graça, tem gente que não gosta de trabalhar com família, com a própria família, né, os amigos, tem gente que gosta de trabalhar, mas só se for um trabalho pago, enfim, aí vai de cada um. Então, se você tem receio ou não quer depois que a pessoa entenda que você vai fotografar ela sempre de graça, deixa bem claro que é porque você tá começando e precisa de material, ok? E a terceira e melhor estratégia pra entrar no mercado de festas infantis é através de fornecedores que já trabalham nessa área. Buffês, casas de festas, decoradores, decoradoras, equipes de animação, equipes de filmagem, tem pessoas que poderiam te recomendar pros clientes que elas têm oferecendo algo a mais do seu trabalho em troca ou uma parceria mesmo ou algo que você possa fazer que beneficie aquele fornecedor e que te ajude também, como por exemplo, você vai fotografar as próximas cinco decorações que essa decoradora fizer pra ela ter um material de qualidade com as suas fotos pra divulgar o trabalho dela, então os detalhes da decoração e tal. e você também vai poder usar essas fotos mesmo que você não tenha feito a festa em si, fotografando a criança, a família, ter as fotos da decoração já ajuda a divulgar o seu trabalho e entrada no mercado de festas infantis. Você só vai precisar ver tudo certinho com a decoradora, por exemplo, em relação ao horário de fotografar pra você acabar de registrar toda a decoração com calma antes do horário da festa começar oficialmente, porque senão também é péssimo e até sacanagem você tá lá na hora que a fotógrafa ou o fotógrafo oficial da festa chegar, né? Vocês vão ficar ali brigando por espaço, então não é muito legal. Enfim, é só colocar a cabeça mesmo pra pensar porque tem várias maneiras boas tanto pra você quanto pra pessoa da parceria, né? Então você tem que ser criativo nessa parte e fazendo isso, correndo atrás dos parceiros certos que tenham um público que você quer atender e atrair também, muito provavelmente vai sair algo legal daí. Tem que tomar coragem mesmo, entrar em contato com essas pessoas e perguntar se eles estão... se eles têm interesse numa parceria, se eles já trabalham de alguma maneira. Você pode já levar uma ideia e ficar aberto pra conversar sobre isso. E é muito legal porque já entrando nessa parte do mercado, já indo direto pras festas infantis, depois fica muito mais fácil pra aparecer os seus próximos clientes. E óbvio que eu não posso deixar de te convidar pra semana da fotografia de festa infantil que vai acontecer agora em fevereiro desse ano, 2019, dos dias 6 a 13, totalmente online e gratuito com conteúdo demais sobre festa infantil. A semana toda pra você crescer muito com o seu trabalho, evoluir nessa semana com bastante conteúdo diferente, pra você aprender mesmo a fazer festas incríveis, ser reconhecido e mandar muito bem nos resultados. Se você tá vendo esse vídeo aí na época certinha e dá tempo de você participar, corre no link que tá aqui na descrição e garante logo a sua vaga, tá? É gratuito. E se você tá vendo depois, não precisa ficar triste. Vai lá no link também porque você pode se cadastrar pra participar da próxima edição. Beleza? Não esquece de te ver aqui no canal também, deixar seu comentário aqui se esse vídeo te ajudou e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!